É isso mesmo, a dificuldade de engolir e até de respirar podem ser sinais de câncer. Para nós entendermos como isso acontece e de que forma tratar a doença, nós vamos conversar com a médica-oncologista, doutora Carolina Konopka. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Agora explica pra gente, né? O Inca divulgou um dado que 76% desses casos, eles são já identificados em estágio avançado, né? Simples ações como essas que eu já citei, o fato da respiração e o fato também de engolir, é realmente um sinal? Sim, são sinais que podem estar associados ao câncer de cabeça e pescoço, né? São lesões que acometem essa parte superior do organismo, né? Acometendo garganta, língua, boca, laringe, faringe. Então, um dos primeiros sinais são essas dificuldades de engolir, às vezes até uma tosse. E lesões como se fossem machucados, aftas, que não cicatrizam na boca, na garganta, podem ser os primeiros sinais dessas doenças. Agora, doutora, nós estamos no mês do julho verde, né? Que é uma campanha que conscientiza na prevenção do câncer de cabeça e também de pescoço. Agora, quais são os principais fatores de risco dessas doenças? O principal fator de risco associado é o tabagismo, tá? A gente vê aí que 70% a 80% dos casos de câncer de cabeça e pescoço estão associados ao tabagismo. Também o tabagismo junto com o alcoolismo, então o uso de bebidas alcoólicas também aumenta o risco. Quem já recebeu algum tipo de irradiação também tem o risco desse câncer. E também nós temos o câncer de cabeça e pescoço associado ao vírus HPV, tá? Então, o vírus HPV também tem um índice alto de associação com câncer de cabeça e pescoço. Agora, doutora, como identificar de forma precoce essa doença? Então, a identificação são por pequenas lesões, muitas vezes que acontecem na boca, na língua, na garganta, aftas que não cicatrizam, podem aparecer gânglios, né? Ínguas na região do pescoço, que são sinais desse tipo de câncer também. Emagrecimento, às vezes não associado a algum tipo de dieta. Mal hálito também pode ser o primeiro sinal do câncer de cabeça e pescoço. E quando já chega numa fase de dificuldade de respirar e de engolir, geralmente são casos mais avançados. Agora, doutora, quais são as características dessa patologia? Então, geralmente são doenças que acometem aí a faixa etária acima dos 50 anos, né? Muita associação com tabagismo, etilismo. Geralmente começam com pequenos machucados, né? Que são as lesões mesmo na região de boca, língua, garganta. E após podem aparecer ínguas, que são os linfonodos, né? E aí já aparecem esses gânglios aí na região do pescoço. Agora, quais são os tipos de tratamento, doutora? É um tratamento agressivo, não é? Como que funciona? O tratamento, ele pode ter três pilares principais, né? O primeiro pilar é a cirurgia. Então, às vezes precisa de cirurgia na língua, na garganta, retirada desses gânglios, né? O segundo pilar que às vezes é necessário é a radioterapia. E algumas vezes a gente também precisa de quimioterapia ou outros tratamentos venosos. Agora, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, doutora, eu gostaria que a senhora se analisasse, né? Quais são as medidas simples que podem evitar esses dois tipos de doença? Primeiro ponto, não fumar, tá? Higiene oral é muito importante também. Não associar álcool e tabagismo. Qualquer lesão, pequena lesão na boca, procurar o atendimento médico, né? Em relação ao HPV, a vacina de HPV, ela também evita os cânceres de cabeça e pescoço associados ao HPV. Perfeito, doutora, obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Carolina Conopka, ela que é médica oncologista. E nos explicou aí que o simples fato de engolir, de ter dificuldade pra engolir e também de respirar, podem ser sinais de um câncer de cabeça e também de pescoço. Então é importante vocês de casa ficar atentos com esses pequenos sinais para prevenir aí a doença. Eu volto com vocês no estúdio.